Como o maior campeão dos CrossFit Games treina? Como este cara faz? Quanto ele treina? O que ele pega de peso? Como é um dia de treino de Rich Froning? Vamos falar nesse vídeo. Como o maior campeão dos CrossFit Games da história? O homem mais fitness do mundo treina? Então se você gosta de vídeo de rotina de celebridade já, deixa seu like, se inscreve se você não está inscrito. Vem ser membro do canal, participar do nosso grupo fechado no Facebook e bora para o vídeo. Olá, Goiabas! Eu sou o Diego e esse é o Salve de Nova Rotina. No vídeo de hoje vamos falar de Rich Froning, o maior campeão dos CrossFit Games da história por enquanto. Ainda não foi superado. O cara ganhou 4 anos seguidos os CrossFit Games. Para vocês que querem saber como é a rotina de treino de um campeão do CrossFit, não de alguém que faz CrossFit apenas uma vez por dia. Alguém que é campeão, como é que a pessoa treina? Vamos falar nesse vídeo. Quem quiser assistir como adendo a esse vídeo, tem na Netflix um documentário do Rich Froning. Então quem assina a Netflix, procura lá e dá uma olhadinha. É um problema legal aí para você assistir se você se interessa pelo assunto. Foi inclusive de lá que eu tirei essas informações. Dei uma fuçada maior na internet. Mas realmente ali no documentário que ele fala sobre a vida dele, tem uma parte específica lá por volta do minuto 30, 31, que ele mostra como é um dia de treino do Rich Froning. E isso faltando assim, 3 dias para chegar na competição lá dos CrossFit Games, que foi a última competição que ele ganhou. O cara tem 32 anos hoje, ele ganhou os CrossFit Games de 11, 12, 13 e 14. Então ele ganhou, ele estava lá na faixa dos 20 anos. É um cara extremamente privilegiado geneticamente. Ele tem 1,75 e 88 quilos. É um cara muito forte. E ele começou no CrossFit em 2010. Tipo, no ano seguinte o cara já era campeão do maior torneio de CrossFit do mundo. E aí é muito interessante esse documentário, porque ele mostra um dia de treino do Rich Froning. Vamos analisar aqui, Daphne? Porque é o seguinte, esse documentário do Rich Froning, ele abriu a minha cabeça de uma forma interessante. Porque você começa a pensar que tudo é possível depois dessa rotina de treino do cara. O cara não faz nem um, nem dois, nem três treinos por dia. O cara faz seis treinos num dia. Meu Deus. E assim, não é que é um treino estilo musculação. Se você não conhece CrossFit, imagina que CrossFit, uma aula de CrossFit assim, tem a parte inicial de aquecimento, tem uma segunda parte que você vai trabalhar técnica, vai aprender melhor o movimento. E tem a parte final, que é o WOD, que é o treino do dia. Esse treino, ele geralmente dura entre 20 e 30 minutos. Ou às vezes uma coisa até um pouco mais curta do que isso. Mas geralmente é bastante intenso. E aí, imagine que o Rich Froning, ele faz seis treinos desse no dia. E aí, claro que ele treina também a técnica dele em alguns movimentos. Mas são seis treinos pesados no dia. Imagine o seguinte, ó. Começou às 10 horas da manhã, ele fez 10 rounds, 10 séries, de 250 metros de remada. Sentou lá no reminho, pá, 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 ficou remando 250. Vai, vamos supor que demora um minuto pra ele remar ali 250. Ele descansava dois minutos. Aí voltava e remava de novo. Aí descansava outro. Voltava e remava de novo. Descansava mais dois. Dez vezes, tá? Dez horas da manhã, tá nisso. 11 e meia da manhã, segundo treino do dia. Cinco rounds. Cinco séries de 10 deadlifts, né? Dez levantamento terra. Mais 20 wall balls. Então assim, começou remando. Já tá fazendo um treinaço pra todos os músculos do corpo. Parte superior, parte inferior. Depois desses cinco rounds, a uma hora da tarde, ele faz um treino que é por tempo. Que aí é uma sériezinha só. Aí é mais tranquilo. São 21 pistols. Que é como se fosse um agachamento, só que com um pé só. Segurando um pezinho ali tranquilo, de uns 30 quilos. 15 cleaning jerk. Que é esse movimento que ele tá fazendo aí. Que também exige força e estabilidade do corpo todo. Com AI, 80 quilinhos. Suave. E 9 muscle ups. Pra quem não sabe, um muscle up é quando você faz uma barra fixa seguida por uma extensão de cotovelo. Então é como se fosse aquele movimento que a gente faz na barra paralela, né? Que os americanos chamam de dips. Muscle up é como se fosse um pull up, uma barra com um dip. Tudo junto. Então 1 e 25, ele já foi pro quarto treino do dia. Então como é uma sériezinha só, né? Vamos fazer outra série agora aqui, como se fosse o treino 21, 15, 9 também. Só que agora 21 sendo essa flexão de braço, plantando bananeira. Como se fosse um desenvolvimento. Só que em vez de você jogar o pezinho em pó alto, você tá de ponta cabeça e se empurra pra cima. 15 snatchs, né? Que é um movimento clássico do levantamento de peso. E mais 9 muscle ups. Meu Deus. Suave, tá tranquilo. Isso aí é uma sériezinha só dá. Pô, 25, 15, 9. Mas e todas as outras coisas que já foram? 21 com 15 dá 36. Com 9, é 45 repetições. Assim acabou o treino. Às 3 horas da tarde, nesse dia ele fez 6 séries de 3 snatchs. Então bastante peso ali pra treinar realmente a força, treinar o movimento específico ali. Aí geralmente quando treina assim, específico pra você treinar, você dá um espaço maior entre as séries. Pra você descansar mesmo, porque o objetivo ali não é elevar a frequência cardíaca muito. O objetivo ali é fazer o movimento com a melhor técnica que você conseguir. Então você vê que ele também vai alternando os tipos de treino ao longo do dia. O Rich é um cara muito inteligente. Ele é formado num curso dele, acho que chama Ciência do Exercício. Tem uns cursos assim nos Estados Unidos. Pra gente aqui, acho que deve equivaler com uma faculdade. E aí às 7 e meia da noite, o último treino do dia. Aí não teve muita especificação de quantas séries, quantas repetições, mas também a essa altura acho que nem importa, né? Porque aí ele ficou fazendo thruster, que é um exercício muito legal, que eu acho muito bacana, muito completo, né? Como se fosse um agachamento junto com desenvolvimento, junto com mais muscle up, né? Então, assim, ele trabalha todos os músculos, todo dia. E aí uma coisa interessante do CrossFit é essa capacidade que você tem que ter de cadenciar os tipos de exigência que você faz de cada músculo pra ter uma recuperação suficiente pra um próximo treino. Que, por exemplo, você pode exigir muita força do seu peitoral num dia, e no outro dia você trabalhar peitoral. Só que você trabalhar peitoral de outra forma, de uma forma um pouco mais leve, onde ele seja um acessório de outros exercícios, e não o músculo principal que tá fazendo aquele movimento. Por isso que às vezes tentar copiar alguns treinos do CrossFit em casa pode exigir um pouquinho mais de inteligência, no sentido de que você tem que entender que não é simplesmente chegar lá no box e fazer tudo de qualquer jeito, porque os movimentos, eles são movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. O professor, o coach ali do CrossFit, ele tem que saber equilibrar isso. E os box, até onde eu sei, né, não dá pra falar por todo mundo, mas os principais box, eles têm esse cuidado de periodizar bem os treinos, né? Então nós vamos começar a semana pegando pesado com perna, no segundo dia nós vamos dar uma aliviada, no terceiro dia volta, pega um pouquinho mais. Se você faz CrossFit, conversa com o seu coach que você vai entender um pouquinho melhor. E sobre a dieta? Sobre a dieta é muito interessante, porque no documentário, assim, fica muito claro que o Rich, ele não se preocupa lá muito com dieta. Ele come. Ele se alimenta até mal. Eu acho que até um tempo que daqui a pouco a gente vai lembrar nostalgicamente, né, de como eram os CrossFit Games, porque tá cada vez mais competitivo. A galera não tá dando muita chance pra ficar brincando, pra ficar comendo pizza, por exemplo, que nenhuma parte do documentário aparece, entre um dia e outro de competição. Saca? Nesse dia até, o documentário fala, cara, o Rich tá ali treinando e ele não tá comendo, cara. Saca? Ele não come. Como é que ele se alimenta? Como é que ele consegue fazer essas coisas? E eu pesquisei e vi que ele realmente é um cara que não se preocupa, assim, muito com alimentos que ele vai comer, né? Pelo tamanho do cara, dá pra você ver, obviamente, que ele ingere uma quantidade de caloria que é suficiente pra ele ganhar massa muscular. E com esse treino aqui, você imagina o corpo dele, o que está acontecendo. Pra ele acumular alguma gordurinha, vai ser uma coisa absurdamente difícil. E o Rich, eu acho que é o cara, assim, que é o maior exemplo de um casamento perfeito entre conhecimento, genética e prática. Porque ele tem tudo isso muito bem amarrado, muito bem focado. E é um cara que, aos 32 anos, por exemplo, já se aposentou dos CrossFit Games. Ele continua competindo, mas paralelamente, assim, acho que nos regionais, talvez, ele faça. Ele tem ali algumas competições que ele participa, mas do CrossFit Games, o principal, ele já se aposentou como o maior campeão de todos os tempos. O Matt Fraser está um pouquinho atrás dele, só se ganhar, nem sei quando que é, no ano. Mas se ganhar o próximo, vai ganhar quatro também. Vai ficar pau a pau, eles eram rivais, enfim. Mas enquanto o Matt Fraser e o Rich Froney competiram juntos, o Rich ganhou. Até por ser um pouquinho mais velho também. Quem mais você quer ver aqui, nesse quadro de rotina de celebridades, se tem mais algum atleta que você queira ver. Tem alguns atletas que a gente está aqui anotando, que vocês estão escrevendo. Estão indo atrás para roteirizar, mas deixa aqui tua sugestão também, certo? A gente está fazendo um quadro novo aqui no Saúde na Rotina. E tem uma playlist aqui separadinha com tudo que você precisa saber para finalmente conseguir fazer sua barra fixa ou melhorar sua barra fixa. Vai assistir ou continua vendo mais rotinas de celebridades clicando aqui, certo? É nóis. Beijo.